Olá pessoal, agora nesse momento a gente já tem a nossa interface funcional, então a gente já criou a interface, a gente criou os eventos e a gente criou ali conexão com o banco de dados para a gente salvar as informações. A gente viu que eu consigo salvar e ver esse resultado começando a aparecer lá nos meus selects, né? O que eu coloquei na tela, ele vai aparecendo aqui. Perfeito. Agora, o que a gente quer fazer? Então a gente fez a criação de dados, eu consigo inserir dados. E se eu quiser fazer outras coisas, né? Primeiro, quais são as outras coisas? Existe um negócio chamado crude, né? Então o crude, o que que é? Nada mais é do que a possibilidade de criar, ler, atualizar e deletar, né? Então o crude, ele vai ser uma sigla para create, read, update e delete. Então são todas as operações possíveis. A gente vai ter vídeos específicos para cada uma delas. No vídeo anterior a gente viu o create. Como é que a gente faz isso de via interface, eu consigo armazenar essa informação aqui no banco de dados. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai... vou criar mais um botão aqui para visualizar. Só para a gente fazer o quê? Eu vou criar o botão visualizar. Ao clicar no botão visualizar, eu quero que ele me mostre aqui embaixo todos esses elementos. Vai ser equivalente a fazer um select asterisco front nessa tabelinha aqui de conversão. Só que ele vai exibir isso para a gente na tela, beleza? Então vamos lá. Mão na massa. O que a gente precisa? Primeira coisa, eu vou precisar criar esse botão ali a mais de converter, tá? Então vamos lá. Aqui no meu código, eu já tô... eu tenho aqui, ó... vamos relembrar como é que tá o nosso código. Toda essa parte aqui... que cria janela, né? Que cria o painel, cria nossa interface gráfica, tudo isso tá aqui. Logo depois, então, que eu criar o botãozinho de converter, eu quero criar o botãozinho de visualizar. Então, ok. Adicionando o botão visualizar. Jbutton. Visualizing button. Novo Jbutton e o texto aqui vai ser visualizar. Visualizar. Visualize button. Vou dar um set bounds. Set bounds pra ele. Esse daqui. Esse daqui. E vou fornecer informações aqui. Mesmo tamanho do outro, só vou mudar a posição. E aí eu vou adicionar isso no painel. Visualize button. Perfeito. Então, o que eu tenho aqui agora... Vamos rodar. Vou rodar de novo, porque a janelinha tava aberta. Boa. Agora eu tenho o botão converter e o botão visualizar. Não faz nada enquanto eu, né? Quando eu clico, porque eu não fiz ainda a programação. O que que eu vou fazer? Exatamente como a gente fez no outro. Só que o outro tinha um pouco mais de responsabilidade, né? O que a gente pegava? Pegamos o convert button e a gente adicionou um listening. E a gente vai fazer a mesma coisa agora nesse outro botão, que chama Visualize Button. Vou guardar aqui. Então, depois aqui, todas essas lógicas, né? Aqui termina um dos eventos do botão converter. Só pra gente entender o que acontece. Vou deixar o código comentado. Início dos eventos do botão converter. Beleza. Agora eu vou pegar o nome do meu botão. E aí, eu vou dar um add. Um add o quê? Vou adicionar um action listening. E aqui, eu vou falar que eu vou criar um novo action listening. E ele cria essa estrutura aqui pra mim. Vou ver lá, editora. Que eu posso também comentar. Isso dos eventos do botão visualizar. E aqui vai ser o fim dos eventos do botão visualizar. E aqui dentro eu vou colocar o que que acontece, né? O que que eu quero que aconteça. Tá. E o que que eu quero que aconteça? Eu vou ter que fazer... Eu vou ter que abrir novamente uma conexão. Perfeito? E aí, vamos lá. Como é que a gente fez isso? A gente pode até olhar o código aqui, ó. A gente vem e cria conexão com o banco. Cria o straightman. Depois a gente vai fazer isso tudo aqui. Podemos copiar. Só que muita atenção na hora que a gente faz essa cópia. Então, a gente faz a conexão com o banco. A gente chama a fábrica de conexão pra linkar ali. Isso dentro de um trycat. Ele vai tentar fazer essa conexão primeiro. Aí a gente pega o statement, que é o carinha responsável por executar o meu código SQL. Beleza. E aqui o que que muda? Aqui muda. Não é mais inserida a SQL. Eu vou falar que eu quero buscar dados SQL. Vou mudar aqui, ó. Buscar dados. Vou mudar a mensagem também. Buscar dados SQL. E aqui, o que que eu vou fazer? Eu quero buscar, por exemplo, todos os dados. Então, eu vou aqui e vou mudar. Quero pegar todos os dados que estão na minha tabela de conversão. Então, vai ser select asterisco from o nome da tabela. Conversão. Beleza. Então, ele vem, faz a conexão, ele chama, cria o statement, que é o carinha que vai fazer a execução. Cria qual é o comando SQL e esse statement vai executar pra mim. Aqui eu vou dar mensagem se tá tudo bem. Então, vou salvar. E já podemos testar aí a nossa implementação. Então, se eu já tenho dados, teoricamente eu posso ir vindo visualizar. E aí, ele não trouxe nada. Poxa vida, por que que isso tá acontecendo? E ele tá falando que buscou os dados, né? O ponto é que eu não falei pra ele aonde que eu vou exibir essas coisas, né? Falta esse ponto. Então, a gente precisa ter, eu posso criar um label invisível, assim como a gente fez pra exibir a resposta, né? Então, vamos lá. Aqui na interface, depois que eu crio o label de resposta, eu posso criar label pra visualizar todos os dados. Aí, eu vou criar um jlabel. Então, eu vou criar um jlabel. Então, eu vou criar um jlabel. Então, a gente pode vir aqui, pessoal, e criar um jlabel. Na verdade, vai ser melhor, porque ele vai exibir não só uma linha, mas ele pode exibir no quadradinho com vários itens, né? Acho que isso adequa um pouco mais o que a gente tá querendo fazer. Então, eu vou criar um jlabel, posso criar um jlabel de auto-text-error. Result text-error ou visualize text-error, viu? Esse é o nome dele. De novo. Text-error. E aí, eu vou tornar ele set-ed-table false. Por quê? Pro usuário não mexer nesse momento. Vou botar também um scroll. Um scrollzinho. Que provavelmente a gente vai precisar. Que é pra ele conseguir mexer ali, né? Scroll pain, meu. Auto-scroll pain. O que é que vai ter dentro dele? E o meu visualized text-error. Eita, faltou um jlabel aqui. Jlabel text-error. Perfeito. Aí, o que mais? Eu vou setar aqui também o set-bounds. O set-bounds. Não sei se escolheu o set, escolhi. Acho que sim. Vou adequar os valores. E vou adicionar o meu scroll pain. No painel scroll. Que tem dentro dele a área de texto. Criei elementos de escolha. Adiciono isso no painel. Beleza. Então, eu já tenho agora os meus elementos visuais. Agora, o que eu vou fazer? Aqui, onde eu estou programando o comportamento do botão do visualizer, eu vou fazer o seguinte. Ele executa. E aí, eu vou salvar numa variável. Conteúdo da visualização. Criando uma variável. E aí, eu vou armazenar isso aqui. Para eu guardar, o que ele conseguiu trazer de busca. Tá bom? Perfeito. Aí, ele vai executar a query. Deixa eu ver quem está chorando. Querendo. Algum importe. Vou importar aqui. Esse carinho result set, que eu já vou explicar para vocês o que se trata. Mas ele está querendo que eu importe ele aqui. E agora, eu compro isso que ele é em .result set. E aí, eu posso perguntar, só para a gente ver. O que é o conteúdo dessa busca de dados, né? O que tem lá dentro? Vamos ver. Bom, eu fui testar aqui e aí eu obtive um erro. O que está acontecendo, né? Como isso aqui não é um comando diretamente ali para o SQL, eu não estou inserindo uma informação, eu não estou criando uma tabela. Ele está me falando, ó, isso aqui é uma query, isso aqui é uma busca. E aí, tem um comandinho específico chamado execute query. Em vez do execute. Então, eu preciso mudar aqui. Execute query. Beleza. E aí, o result set é só um tipo de dado especial, justamente para armazenar dados de busca do banco de dados, tá? Agora, teoricamente, ele vai rodar. O que eu mudei aqui, né? Em vez de execute, coloquei execute query, continua tudo igual. Criei aqui o tipo result set, fiz o import. E vamos lá. Vou pedir para o meu amiguinho rodar. Olha, já criou para mim aqui, depois eu vou adequar no melhor tamanho. E aí, no visualizar, conectado com sucesso, ele traz esse negócio aqui. Eita, eu não estou vendo dado nenhum e nem está exibindo dado na tela ainda, né? Vamos ver o que a gente precisa fazer. Mas ele está trazendo alguma coisa, né? O que eu preciso fazer agora? Então, eu vou lá para aquela parte onde eu faço os eventos com o botão visualizar. E aqui. Eu estou fazendo a busca, eu só preciso agora fazer umas alterações para que ele exiba o texto naquela área, né? Então, vamos lá. Eu já tenho o resultado no visualizar.content, o resultado que executa a query do select asterisco from conversar. O que eu vou fazer agora? Vou estar aqui exibindo dados na text area, na área de texto. Então, eu vou criar um amiguinho chamado stringbuilder. Ele vai visualizar os dados nas telas. E aí, ele vai ser um novo stringbuilder. Eu já explico também o que se trata. E aí, percebe que eu tenho vários dados e eles vêm em linhas diferentes. Então, eu preciso só fazer um iterador para ele ir rodando linha a linha. Ele vai mostrando cada um dos itens na minha linha. O que eu vou fazer? Ele vai rodar e vai armazenar isso em uma string. Vai guardando em uma string e depois ele vai exibir para mim tudo em uma string de uma vez. Então, que lógico que eu vou fazer. Eu vou fazer um while aqui. Enquanto o meu amigo aqui, ó, visualizer content. Enquanto ele tiver um next, você vai rodando e vai pegando o next aí. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar isso e vai guardando no meu amigo visualizer screen. Beleza? E aí, o que eu vou fazer? Quando eu faço essas operações, esse append significa que eu vou concatenando. Então, ele roda primeiro e aí eu vou fazer o que a gente chama de parciar. Dividir o que é cada um dos elementos e exibir de um jeito bonitinho. Vamos ver como é que fica. Bom, então o que a gente precisa fazer aqui é parciar esses elementos, né? Que é basicamente colocando ele na tela de um jeito bonitinho. Então, esse append ele vai sempre adicionando, concatenando a minha grande string. Eu vou fazer aqui e vocês vão entender como é que fica. Então, eu tenho o meu elemento que chama entrada lá no banco de dados. Isso aqui é um string. Eu vou apendar, ponto append. Então, eu vou grudar nesse trenzinho. Com o quê? Com o meu visualizer. Com o meu carinho aqui, ó, visualizer content. Ponto, get double, que ele é um double. E aí, o nome dele lá no banco de dados. O nome dele é entrada, tá? Então, eu vou pegando cada um dos elementos. O nome da coluna é entrada. Ok. Ponto, append. E vou trazendo todos os elementos que fazem parte. Então, eu vou ter, eu vou exibir na tela, uma linha só. Só pra ficar mais fácil. Conversão. Ponto, append. Vai lá e gruda de novo no trenzinho. O quê? O meu visualizer content. O conteúdo, ponto. Agora, get string, porque eu vou pegar o segundo elemento, que é uma string. Opa. Get string que recebe uma string. Get string errado. Só me duro. Esse aqui recebe como entrada uma string. Que string é essa? O valor que tem lá. Que é conversão. Vamos ver se é isso mesmo. Esse aqui, ó. Essa coluna se chama conversão. Perfeito. E aí, eu vou fazendo isso. Com todos os outros elementos. Conversão. Ponto. Apende. E aí, eu boto o que vai ser exibido primeiro. A string de saída. Ponto. Apende. O dado propriamente dito. Que é o visualizer. Content. Ponto. Get o quê? Qual o tipo? Double. Double. E esse double eu vou botar saída. Que é o nome da minha coluna aqui. Saída. Ok. E aí, pra ficar bonitinho, eu vou dar um ponto apende. Da rainha. Que é o quê? Pra ele fazer o pulo de linha, né? Ok? Linha zona, né? Feito isso, o que eu preciso fazer? Agora, eu preciso colocar esse carinha dentro do meu text area. Como é que eu dei o nome pra ele? Lá em cima, ó. Vamos lá. Eu chamei de visualize text area. Então, eu vou lá e coloco todos esses dados aqui que eu criei, fora do while agora, né? Que daí ele vai ter, ah, criando uma grande string ali. E eu vou lá e coloco set text. Então, eu vou setar um texto. E que texto é esse? É esse carinha aqui, ó. Visualize screen. Show screen aqui. Boa. Com isso, eu consigo colocar os elementos lá. Será? Vamos ver. Pedir pra ele rodar. Então, eu nem vou colocar nada. Então, eu só vou pedir pra ele visualizar. Boa. E aí, ele trouxe pra mim. Então, ele trouxe todos os dados, ó. Um por um. Daqui a pouco, eu vou mostrar como a gente pode editar essas informações. E aí, para eu chegar lá. E'abast. E aí, o banco.